No informativo de hoje, mãe é suspeita de matar a própria filha em Passos. Passos registra primeiro caso suspeito de coronavírus. A audiência pública em BH debate nível dos reservatórios. Estas e outras notícias você encontra aqui no DTV Notícias, no oferecimento da Vida Embalagens, a Lida Embalagens do Brasil e da Logaria Minas Popular, a primeira drogaria 24 horas de casa, que está com uma excelente promoção e partilhas de vitamina C EcoFlux. Corre lá! Drogaria Minas Popular, a legítima marca cassiense. Você se preocupa com o meio ambiente? Então escolha embalagens de alumínio da vida. Elas são 100% recicláveis. Um acidente ontem, dia 9, resultou na morte de um idoso de 85 anos na rodovia BR-354. A vítima dirige um caminhão com placas de Aparecida São Paulo. E, de acordo com o Corpo de Bombeiros, na altura do quilômetro 748, o motorista teria perdido o controle do veículo e capotado. Ele ficou preso às ferragens e faleceu no local do acidente. Os bombeiros precisaram da ajuda de um guindaste para retirar a vítima da cabine. A perícia da Polícia Civil esteve no local e as causas do acidente serão investigadas. Na cidade de Passos, uma mulher foi presa suspeita de ter matado a própria filha de 2 anos. Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu na tarde do último domingo, dia 8, em uma comunidade rural que fica a 29 quilômetros de Passos. A suspeita da polícia é que a mãe tenha dado remédios antidepressivos à criança. Conforme a polícia, a mulher teria confessado o crime. De acordo com o boletim de ocorrência, a menina teria sido encontrada pela avó já desacordada e com um travesseiro sobre a cabeça. O Samu encontrou com a família a caminho da cidade, quando a criança foi transferida para a ambulância já sem sinais vitais. Uma vizinha teria informado que sabia que a mãe dava remédios para a menina dormir e chegou a ver a criança com sinais de tonturas. Na delegacia, a mãe da criança disse à polícia que entrou em depressão após o fim do casamento e que queria matar a filha e se matar em seguida. A criança foi sepultada no cemitério municipal de Passos e o laudo do IML, Instituto Médico Legal com a Causa da Morte, deve sair em 30 dias. Durante a madrugada do último domingo, dia 8, o entregador de lanche foi assaltado em casa. De acordo com a polícia militar, o entregador de 19 anos informou que estava na Rua dos Boiadeiros à procura do endereço para efetuar uma entrega, quando foi surpreendido por três homens, um deles armado com uma faca. Os criminosos anunciaram um assalto e levaram o dinheiro e um celular do rapaz, fugindo em direção ao bairro Bom Pastor. O vídeo de uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma moto é atingida por um carro na cidade de Igarapava, São Paulo. O acidente aconteceu no último domingo e chama a atenção pela forma como aconteceu. Nas imagens, é possível ver o momento em que a moto de alta cilindrada, ocupada por pai e filha, é atingida violentamente por um veículo Gol, cujo condutor, segundo testemunhas, seria um policial civil. Felizmente, os dois ocupantes da moto saem praticamente lesos do acidente. E o motorista chegou a parar o carro após a colisão, mas depois acabou deixando o local antes da chegada da polícia militar. Mais um caso suspeito de coronavírus é registrado em nossa região. Passos é a segunda cidade da região a registrar um caso suspeito da doença. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais na tarde de ontem e coloca o município na lista das 161 notificações suspeitas da doença no estado. Além de Passos, Paraíso também tem um registro de caso em investigação. Em Minas, até a tarde de ontem, apenas um caso à doença havia sido confirmado, o de uma mulher residente em Divinópolis. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação iniciou na terça-feira, dia 3 de março, um curso gratuito de computação no CRES, centro de referência especializado em assistência social. O curso é ministrado pela professora Josiane Medeiros. E as aulas acontecem todas as terças-feiras para todas as faixas etárias. De acordo com a publicação, já foram formadas cinco turmas com oito alunos cada. Os interessados em participar do curso devem procurar o CRES na Avenida Ildefonso Del Bianco 540 e fazer sua inscrição. Uma turma no período noturno está sendo organizada para a professora Fabrícia Augusta. Será realizado amanhã em Cássia, o Dia da Beleza, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento acontecerá no CRES, localizado na Avenida Santa Rita, número 200, das 13 às 17 horas. Não perca! O Conselho Municipal de Assistência Social fez, na última sexta-feira, dia 6, a eleição da nova composição do Conselho para o Bienio 2019-2020. Na ocasião, foram eleitos os conselheiros que irão representar os usuários e trabalhadores da Assistência Social, conforme Lei Municipal, número 1480, de 2011. Os eleitos foram Camila Furtado Leite, representante dos trabalhadores, Rosa Furtado como secretária executiva, Maria Uripa de Oliveira e Rita Rodrigues como membros titulares. Já os membros suplentes são Rogério Leonor Neves e Reginaldo Batista Novaes. Dando continuidade no DTV Eleições 2020, hoje o programa receberam em uma entrevista ao vivo o presidente do Partido Solidariedade, Thiago Lemos de Oliveira. Confira o trecho. A entrevista completa está em nosso portal e em nossas redes sociais. Se você quer realmente fazer uma coisa para a sua cidade, deixa para quem é novo, porque se está 20 anos aí desse jeito, alguma coisa está errada. Então foi uma posição dele, né? E que o Solidariedade acende embaixo também. E eu queria, só para a gente encerrar, deixar o convite aí para vocês aí de casa. Vai aparecer o link aí de descrição, que compactua com o nosso jeito de fazer política. nós estamos inteiramente abertos, não somente para filiação, para candidato, também para isso, né? Mas que quiser fazer parte do nosso grupo, eu estou inteira à disposição. O nosso grupo é baseado no diálogo e baseado em achar uma solução melhor para nós e para os nossos filhos. Tá, joia? Fique agora com a previsão do tempo para esta quarta-feira. Nesta quarta-feira, uma massa de ar seco vai predominar no sul da região sudeste do país. Há previsão para o centro-norte de Minas Gerais, região do Trango Mineiro, norte paulista, região da Serra da Mantiqueira e de Resende é de sol durante o dia e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Na região de São Mateus, pode chover a qualquer hora do dia, tem predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol. Na região de Vitória e no extremo norte do Rio de Janeiro, a previsão é de chuva fraca e rápida. Já nas demais áreas da região sudeste, incluindo a capital fluminense e a capital do estado de São Paulo, previsão de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. A umidade relativa do ar vai ficar muito baixa nas horas mais quentes do dia e chegar em níveis entre 21% e 30% no oeste do estado de São Paulo. Tem alerta para temporais no extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Nas demais áreas do centro-norte de Minas Gerais e do norte do Espírito Santo, tem risco de chuva com até forte intensidade, mas que deve ser localizada. A mínima no Rio de Janeiro nesta quarta-feira é de 19, máxima de 32 graus, e em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, algumas cacienses deixaram aqui uma mensagem a todas as mulheres, respondendo a pergunta o que desejam as mulheres nessa data tão importante. Acompanhe. Que o oito de março seja 360 dias por ano com muito respeito, amor e carinho. E Deus abençoa elas, né? Que elas possam ter o direito de trabalhar igual os homens, né? Também. Porque as mulheres também gostam de estar trabalhando, né? Para poder ter sua independência. Que elas sintam-se livres para ser o que quiserem e sejam. Inicia hoje aqui no DTV Notícias o novo quadro Fala Deputado, que tem por objetivo dar visibilidade aos trabalhos dos deputados majoritários em nossa região e da sua ação parlamentar. Começamos com o deputado federal, Edinho Madeira, que tem apresentado uma atuação permanente e compromissada com toda a nossa região. No ar, Fala Deputado. Emidinho Madeira iniciou a semana em Fortaleza de Minas. E ao lado, o prefeito Ademilson, do vice-hernane e toda a população, comemorou os 57 anos de emancipação política do município. Depois, em Bom Jesus da Penha, também na comemoração dos 57 anos do município, Emidinho esteve na companhia do prefeito Ney, do vice-júnior, secretários e vereadores. Já em Brasília, Emidinho Madeira se reuniu com o doutor Francisco de Assis, secretário de Atenção Especializada à Saúde, para tratar do andamento do projeto para zerar as filas das cirurgias eletivas represadas no SUS em nossa região. Juntamente com a bancada mineira, Emidinho recebeu na Câmara Federal a comitiva da Federação da Cultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. E na ocasião, ele falou sobre a importância dos produtores rurais para o desenvolvimento do Brasil. Emidinho é o presidente da Frente Parlamentar do Café. E ao lado, seu vice, Evair de Melo, parabenizou os senadores Jorginho Melo, Antônio Anastasia, Fabiano Contarato, Eduardo Braga e o senador Rodrigo Pacheco, que na Comissão de Constituição e Justiça do Senado votaram a favor da PEC, que permite o uso de reserva de fundos públicos para outras finalidades. E preserva, entre outros, o Fundo de Defesa da Economia Café. Já na quinta-feira, dia muito importante para toda a nossa região, em audiência pública convocada pelo senador Rodrigo Pacheco, Emidinho falou em nome de toda a região e afirmou seu compromisso na luta pela Cota 762 para o Lago de Furnas. Durante o dia, novas reuniões aconteceram em Brasília. Em reunião com o ministro Bento Albuquerque, o senador Carlos Viana destacou a luta do deputado federal Emidinho Madeira na mobilização por Furnas e Peixoto. Em audiência na ONS, Emidinho cobrou a atenção de Furnas e do Operador Nacional para as Nascentes do Estado. O deputado ainda cobrou investimento para a construção de pontes para substituir todas as balsas da região. No sábado, centenas de pessoas se uniram em São José da Barra em uma audiência pública em defesa pelas cotas 762 e 663. Emidinho Madeira, em nome do prefeito Serginho e demais autoridades de São José da Barra, agradece a cada um que foi participar deste ato simbólico em prol de nossas represas. Estiveram presentes na audiência o líder da bancada mineira, Diego Andrade, os deputados federais, o Dair Cunha, Fabiano Tolentino, e os deputados estaduais, Dalmo Ribeiro, Antônio Carlos Arantes, Mário Henrique Caixa, Ulisses Gomes, o promotor de justiça, doutor Cristiano Castiolato e vários presidentes de associações. Este foi o quadro Fala Deputado, trazendo informações e transparência referente aos trabalhos dos parlamentares eleitos em nossa região. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã com mais informações. E não se esqueça de acessar o nosso portal pelo tvcássia.com.br para o nosso canal regional 35 pela Netspeed TV. DTV de Cássia para o mundo. Fritura geralmente faz aquela sujeira, né? Mas não precisa ser assim. Com papel assalante Vida, você frita sem óleo. É 100% saudável e biodegradável. Viu só que maravilha? Vida facilita a sua vida. A Drogaria Minas Popular está em novo espaço. Totalmente climatizado para melhor atender você, cliente e amigo. Trabalhamos para promover a sua saúde e o seu bem-estar. Venha nos fazer uma visita. Estamos esperando por você. Drogaria Minas Popular A legítima marca Caciense A B E A 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 Obrigado.